Oh lua, traz de volta meu amor, traz felicidade pra esse velho pescador E esse dia vai virar uma festa, sou paciente e não tenho pressa Oh lua, traz de volta meu amor, traz felicidade pra esse velho pescador E esse dia vai virar uma festa, sou paciente e não tenho pressa